Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. O Louvor Bíblico é uma iniciativa cujo objetivo é analisar com base bíblica as músicas que temos cantado em nossas igrejas, em nossos cultos dominicais ou devocionais, a fim de trazer uma reflexão à luz da Palavra de Deus de como ele precisa ser de fato louvado, eliminando assim toda a heresia e egocentrismo do nosso meio. E a composição que nós vamos analisar nesse vídeo é de Midian Lima, Não Pare. E essa composição foi analisada pelo meu amado e querido irmão Eric França, que é músico, professor, escritor e teólogo. Quem mandou a cara é quem mandou você parar. Então vamos lá. Vamos ler primeiramente a composição que começa assim. Amanheceu. Nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado. Sem forças. Desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil. Não pares. Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para um mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Vamos lá. O que significa exatamente a expressão Volte para o mar. E quem mandou largar a rede? A letra dessa canção faz Jesus a passagem descrita na Bíblia? Não pare. É um louvor bíblico? Antes de mais nada, é preciso considerar que a palavra louvor no hebraico significa elogio. Certamente já ouvimos alguém dizer uma frase do tipo Ele passou pela prova com muito louvor. Ou seja, com muitos elogios. Méritos. O louvor é o principal meio que Deus escolheu para receber glória para si. Mas, quem está sendo louvado nessa música? Essa composição não pare. Não tem nada que denote louvor ao Senhor. Pelo contrário, como explica na expressão Filho, eu vou te honrar. O objetivo dessa letra está na honra ao homem, sobre o lugar da vergonha. Não há glória, louvor e adoração para Deus nessa composição. Mas, será que pelo menos essa canção é bíblica? Vamos voltar ao que a cantora chama de ponto alto da canção, com a expressão Pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o seu lugar. Segundo a compositora, que não foi a Midian Lima, e sim a Priscila de Paula, a letra dessa canção veio através da passagem da Pesca Maravilhosa, em Lucas, capítulo 5, versículo 5 em diante, que diz o seguinte. Note que o desenrolar da letra demonstra uma espécie de diálogo entre um pescador, que está desanimado e preste a desistir de tudo, que fala apenas num primeiro parágrafo, representando Pedro, e um suposto profeta que fala em nome de Deus, que representa Jesus, a fim de animar o pescador a não parar, a voltar para o mar, porque lá é o seu lugar. E essa profecia ocupa todo o restante da letra. Um dos princípios básicos da hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação do texto sagrado, é manter a originalidade do texto, ou seja, expor o texto de forma original, pelo qual foi escrito e ensinado. Muitas seitas, na verdade, todas elas, surgiram por uma interpretação errônea do texto sagrado. Ao ler o texto bíblico, fica claro que, ao contrário que sugere a autora da canção em análise, que o lugar de Pedro era no mar, na verdade, o que Jesus disse para Pedro no verso 1 foi, se o lugar não é no mar, largue já essas redes. Pedro poderia ter ganhado muito, muito dinheiro com todos aqueles peixes, mas não foi essa a intenção de Jesus com a pesca maravilhosa. Por isso, Pedro abandonou tudo, inclusive as redes e todo aquele gigantesco volume de peixes, para seguir a Jesus. E quem mandou largar a rede? A resposta é clara. Jesus, ele que mandou, na verdade, e convidou Pedro a largar as redes de sua profissão. Ou seja, aquilo não estava mais dando certo. Para seguir a Jesus, teria que pescar almas e largar a sua rede de pesca. Jesus não convidou-o para receber honras humanas. Pelo contrário, disse que no mundo teria aflições e perseguições e injustiças, como está em Mateus capítulo 5, versículo 10, e aborrecimentos, como está em Lucas capítulo 6, versículo 22. Nunca lhe prometeu honra alguma nesta vida. Pedro sofreu perseguições e humilhações até a sua morte. Uma morte humilhante na cruz de cabeça para baixo. Por amor às almas que desejou salvar, depois de decidir deixar as redes. Portanto, a ordem do Senhor Jesus para nós não é. Pegue sua rede e volte para o mar, que é o seu lugar. Mas sim, larga sua rede e saia já do mar, porque aí não é o seu lugar. Se você está cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar, o convite de Jesus para você é, largue tudo, larga as redes e siga a ele. Ele mesmo disse, venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, como está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Como está em Salmos, número 28, versículo 7. Ou seja, a composição não pare, não é um louvor bíblico. Tomem muito cuidado, qualquer tipo de louvor que vocês vão cantar na igreja, analise antes a letra, para que vocês não venham cantar heresias em meio ao culto. E na descrição do vídeo estará o blog do Eric França, e lá tem muito louvor para vocês verificarem. Ele fez várias análises sobre algumas composições, então acesse aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.